Maria da Proof, empresa líder brasileira no combate ao cybercriming, trabalha desde 2000 com TI e vem se especializando em segurança da informação, a partir de 2005, construindo uma vasta experiência em projetos e operações em ambientes de TI. Durante sua carreira, conquistou algumas das certificações mais renomadas do mercado, tais como P&P, CISP e CompTIA Security. Peço a todos que recebam com aplausos, Leonardo Moreira. Bom dia, pessoal. Depois da apresentação dessa, eu pedi um aumento para o meu chefe, cara. Bom, primeiro, obrigado pela presença de todo mundo nessa manhã chuvosa de quinta-feira. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, queria agradecer ao pessoal da UFRJ, do TIC, o pessoal da Proof que conseguiu esse espacinho para a gente falar, o Miguel, o Diogo que está aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre o mercado de certificação voltado para a segurança da informação. É bastante coisa para falar, eu com certeza não vou conseguir abordar todos os pontos, mas se vocês quiserem me procurar, tem LinkedIn, o meu e-mail eu vou passar no final da apresentação. E a ideia aqui é bater um papo, e se vocês tiverem dúvida, ao final, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Bem, esse aí sou eu, lindo de bonito. Como o Lido falou, eu trabalho com segurança da informação desde 2005, trabalhei numa empresa chamada Future, comecei trabalhando numa empresa chamada Future. Em 2008, eu trabalhei na EdSec também, e depois eu vim para a Proof em agosto de 2009, se eu não me engano, e estou lá até hoje, eu entrei no escritório de projetos, e hoje eu sou responsável pela área de engenharia. Eu tenho 33 anos, comecei a trabalhar bastante cedo, e eu fiz um caminho um pouco diferente, provavelmente da maioria das pessoas que estão aqui. Ao invés de eu começar pelo meu acadêmico, eu fui mais para a parte prática. Então, eu comecei trabalhando para depois buscar o conhecimento acadêmico, e certificações e coisas do tipo. A Proof, ela existe desde 2008, eu entrei um ano depois da fundação dela. Hoje ela conta com seis sócios, a gente tem escritório no Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. A gente emprega aproximadamente 100 pessoas, e se alguém aqui quiser trabalhar com a gente, a gente vai ficar muito grato de bater um papo, vocês comparecendo lá na sede da Proof, enfim, a gente tem que conversar com o pessoal de gestão de talentos, eu vou ficar muito feliz se alguém que estiver aqui procurar a Proof, para uma oportunidade de trabalho. Deixa eu passar aqui. Bom, certificações em segurança da informação. Tudo que eu vou falar aqui é filosofia. É igual o advogado. No outro dia, eu comprei um eletrodoméstico qualquer, e ele demorou a chegar, eu procurei um advogado, falei assim, poxa, vamos entrar na justiça para ver se a gente consegue alguma coisa. Aí eu pergunto para ele, mas quanto que a gente vai conseguir? Depende. A gente vai ganhar? Depende. Cara, certificação depende. Não existe verdade absoluta. Você vai fazer uma certificação, você vai conseguir um melhor emprego? Depende. Se você já tem um emprego, você vai fazer uma certificação, você vai conseguir um aumento, uma promoção? Depende. O que eu garanto é, o mercado busca isso. Eu, quando eu vou empregar alguém na minha equipe, eu busco alguém certificado. É garantido que o cara vai ser mais competente? Depende. Então, assim, eu recomendo buscar esse tipo de coisa, mas não é garantia de absolutamente nada. Se fosse por aí, Kevin Mitnick, coitado, não ia conseguir nada. Outra coisa muito importante também, é a certificação que você busca. O tipo de certificação que você busca. O que você quer? Para qual caminho você quer seguir? É muito importante você ter isso na cabeça. Então, eu quero seguir o caminho da segurança da informação, mas voltado para a gestão. Você tem uma certificação. Eu quero mais a parte técnica. Você tem outra certificação. Estou começando agora. Você tem outra certificação. Então, eu vou mostrar algumas delas aqui e qualquer dúvida, novamente, no final, a gente bate um papo. A primeira que eu queria falar é a Compete Security Close. Foi a primeira certificação de segurança da informação que eu tirei. Eu nem lembro que ano que eu tirei. Mas, ela é bem simples e direta. É um livro não muito grande. Em geral, na Proof, a gente utiliza para recursos que estão começando, recursos mais júniores. Não que ela seja simples. Dá trabalho de tirar. Mas, ela é um pouco mais tranquila do que as outras que a gente vai abordar aqui hoje. Ontem, eu fiz uma pesquisa. Eu estava em casa, não sei o quê, vendo novela. As crianças já estavam dormindo. Eu tenho duas crianças. As crianças já estavam dormindo. Eu fiz uma pesquisa rápida no LinkedIn. 313 vagas abertas para esta certificação. Ontem de noite. Então, assim, o mercado busca esse tipo de coisa. Novamente, você vai conseguir um emprego. Você vai conseguir uma promoção? Depende. A próxima. Não sei. Alguém aqui já ouviu o Mr. Robot? Boa série, né? Estou precisando ver a segunda temporada. A primeira temporada é muito boa. É uma certificação voltada para teste de penetração. Eu odeio esse nome. Mas, assim, enfim. Então, ela é muito voltada para esse tipo de coisa. Eu acho que esse é um caminho interessante a ser pensado. Por que eu acho isso? Com o DevOps e com o Cloud e tudo mais, eu vou também falar um pouco sobre isso mais para o final. A velocidade com que as aplicações estão sendo colocadas em produção é absurda. Hoje, sei lá, em uma semana você consegue ter uma aplicação nova rodando em algum ambiente. Eu acredito que esse tipo de certificação, esse tipo de profissional vai ser muito requisitado. Toda a parte de revisão de código, de assessment, mas não um assessment no final, assessment ao longo do processo de desenvolvimento, eu acho que isso vai ser o futuro da segurança da informação. Na minha opinião, a segurança da informação, ela vai começar a morar dentro das aplicações. Não vai ser algo fora. O FARA vai morrer? Não, não vai morrer, cara. O IPS não vai morrer, o IDS não vai morrer, o FARA de aplicação não vai morrer. Nada disso vai morrer. Mas, a visão que a área de segurança da informação tem, eu acho que vai mudar bastante. E, uma coisa muito interessante que no outro dia um cliente estava conversando comigo é o seguinte. Ele foi, precisava desenvolver um sistema XPTO dentro da empresa dele. Ele chamou uma empresa para poder fazer esse sistema para ele. Aí, a empresa chegou, deu um valor lá, sei lá, 10 reais para fazer o negócio. Aí, ele perguntou, não, mas vem cá, quando vocês estiverem desenvolvendo, o sistema vai ser seguro? Vai estar dentro das normas de compliance e tudo mais? Aí, o cara que ia desenvolver o sistema falou assim, não, cara, se você quiser que o sistema seja seguro, aí vai ser 15 reais. Ele falou, porra, bicho, mas tu vai me vender um sistema que não é seguro? Como assim, cara? Então, às vezes, o que é óbvio para a gente, não é tão óbvio para outras pessoas. Então, assim, eu realmente acredito que essa parte de pen test, de revisão de código, de acompanhamento e desenvolvimento, de como que a gente consegue encaixar a segurança da informação nesse mercado que está andando tão rápido, eu acho que esse vai ser o futuro. A outra certificação é da GIAC, é o GSEC. É uma certificação inicial, lá no site deles, eles colocam como nível intermediário. É interessante também para quem está... Ah, perdão, eu não vi do Edical Hacker, peraí. Ontem, eu entrei também no LinkedIn para ver quantas vagas de CAH estavam disponíveis. Doze vagas. Então, doze empresas estão buscando, ou, enfim, doze vagas abertas para profissionais que possuem essa certificação. Além de... Eu estava falando do GSEC. Então, o GSEC é uma certificação classificada como intermediária dentro do GIAC. Eu acho bastante interessante, ela foca muito na infraestrutura de segurança, então, ela vai focar muito em redes, vai focar muito em posicionamento de faro, em perímetro, enfim, se é que ele ainda existe, e coisas desse tipo. E eu acho que o GIAC, ele está fazendo um trabalho muito interessante em relação a isso. Se você entrar no site do GIAC, tem uma quantidade absurda de certificações. Mas, assim, é muita coisa mesmo. Inclusive, eles dividem as certificações deles em cinco áreas de conhecimento. Vamos colocar assim. É Cyber Defense, Pen Test, Forense e Resposta a Incidente, Desenvolvimento e Liderança. Então, assim, tem certificação para todos os tipos e gostos. Eu recomendo que vocês entrem no site deles, até porque eles são do SANS. Então, tem um peso bem forte aí do Instituto do tamanho do SANS, atrás da certificação GIAC, inclusive, a próxima que eu pretendo fazer é voltada para isso. E ontem, eu também entrei no LinkedIn, vi quantas vagas estavam abertas para o GSEC. Quatro vagas. CISP, essa certificação, cara, ela é chata de tirar. Eu tirei em 2011, se eu não me engano. Primeiro, o processo para você ser elegível a tirar essa certificação é um porre. Você precisa arrumar uma pessoa que tenha essa certificação para poder endossar você. Você precisa comprovar ao menos cinco anos de experiência em segurança da informação. e uma série de outras perguntas, além de ter, se eu não me engano, 500 e poucos dólares, talvez 600 dólares disponíveis. E quando eu fiz a prova ali em São Paulo e no papel, você tem cinco ou seis horas para responder a 250 perguntas. Imagina você receber 250 perguntas em inglês e português. Eu escolhi o idioma português, mas você recebe em inglês, em papel. Cara, era uma bíblia desse tamanho que botava medo em qualquer um. E quando eu saí de lá, botei o pé para fora, fui tomar um café na padaria que tinha do lado. E eu tinha a plena convicção de que eu não tinha passado. E, na época, como era em papel, eu demorei uma semana para descobrir se a minha convicção estava certa ou estava errada. Ainda bem que estava errada. Eu passei. E aí, depois que você passa, você ainda precisa do endosso de alguém que tenha feito a prova para poder comprovar que você tem todas aquelas características. Eu recomendo muito essa prova. De novo, ela não garante que quem fez e passou sabe mais de segurança do que qualquer outra pessoa, mas ela garante que você parou um belo tempo da sua vida. Você leu um livro de 1.200 páginas, que é o livro da Sean Harris, que infelizmente faleceu há alguns anos atrás. E, assim, você leu esse livro pelo menos duas vezes para poder fazer essa prova. E o que ela fala é o seguinte, essa prova é um centímetro de profundidade, mas um oceano de amplitude. Como está escrito ali, são oito campos de conhecimento que vão desde a segurança física até boas práticas de desenvolvimento de software. Então, assim, mesmo que você tenha muito tempo de experiência em segurança da informação, é pouquíssimo problema que você tenha conhecimento nessas oito áreas de conhecimento. E, ontem eu entrei no LinkedIn. Não estou procurando emprego, tá, pessoal? E descobri que tem 21 vagas abertas para profissional CISP. A pesquisa que eu fiz foi geral, não foi só no Rio de Janeiro, foi em São Paulo, enfim, acho que foi no Brasil todo. Não sei exatamente qual foi o filtro, mas eu não coloquei nada. Cheguei lá, bati CISP, Jobs, e apareceram 21 vagas para isso. A outra certificação que é muito bacana também é o CISM. Essa certificação, ela é um pouquinho mais voltada para a parte de gerente, como o nome muito bem diz. Ela é muito similar ao CISP. Eu não tenho essa prova, mas é uma das que estão no roadmap. E, conversei hoje de manhã com o Vinícius Borges, que é um dos gerentes que trabalham comigo, que tem essa prova, fez inclusive no final do ano passado. Ele falou que o modus operandi dela é muito parecido com o CISP. Você vai ter um livro, que é o livro da própria Isaka, que é quem faz a prova. Lê esse livro duas vezes, faz bastante simulado, e aprende mais ou menos como a prova funciona, porque isso é muito interessante. Essas provas, elas buscam a resposta mais certa. Mas, não necessariamente essa resposta mais certa é o que você faria no dia a dia. É um meio contrassenso, mas é o que de fato ocorre. Então, você tem quatro respostas certas. Nenhuma delas é a mais certa de todas. Assim, cara, isso aqui eu faria no dia a dia. Mas, você tem que buscar o que é mais certo dentro daquelas opções que foram colocadas. Essa prova, infelizmente, ainda é em papel, não é em meio digital. O CISP já é em meio digital. Você faz a prova, você tem algumas vezes no ano para fazer a prova. Antigamente eram duas vezes no ano, se não me engano. O CISP continua sendo assim. Se não me engano, você só pode fazer duas vezes no ano aqui no Brasil. A prova continua sendo em papel. É aquele processo chato para poder ser elegível a fazer a prova. Mas, é bacana. Eu recomendo. LinkedIn ontem, nove vagas abertas para essa certificação. Então, assim, como eu falei, é um mercado, é algo interessante para você fazer para a sua carreira? Cara, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Vai te garantir alguma coisa? Não, não vai te garantir nada. Mas, como empregador, eu tenho uma equipe, sei lá, de 60 pessoas, a prova tem mais de 100 pessoas trabalhando com a gente. É algo que eu busco e é algo que eu noto que se torna um diferencial de mercado. Além dessas que eu falei, você tem outras diversas certificações para todos os gostos. Uma interessante que está ali também é o CISA. Para quem trabalha com co-editoria de segurança, é bastante interessante. Existem outras certificações também voltadas para gerenciamento de projeto, por exemplo, PMP, Scrum Master, que eu recomendo também, porque no final do dia todo mundo trabalha um pouquinho com projetos, todo mundo precisa se organizar um pouquinho para fazer um projeto. Agora, certificação que eu não gosto. Eu espero que não tenha nenhum fabricante aqui. Certificação de fabricante. Por quê? É ruim? Não, eu não acho que seja ruim. Mas, tem um peso diferente. Se você entrar lá no Tasking, você vai achar uma porção de prova de fabricante. As provas, elas, em geral, elas têm um nível um pouquinho menor. O objetivo dessas provas é garantir que a revenda daquele fabricante, seja Cisco, enfim, diga eu o nome do fabricante, tem um nível de conhecimento mínimo na tecnologia que ele vende. Essas provas, em geral, elas duram entre um ano e dois anos. Você precisa refazer a prova. Então, precisa fazer? Precisa. A minha equipe tem? Tem. Mas, é por causa do nível de parceria que a gente precisa ter com os fabricantes. Porque, se for para focar, se for para gastar dinheiro em uma prova, eu sugiro que vocês façam essas provas que a gente chama de vendor neutro, que não estão associadas a nenhum tipo de fabricante ou vendedor. Isso aqui também é interessante. É uma pesquisa que foi feita pela State of Cyber Security, Implications for 2016. Gostaram do inglês, hein? O que falta para o profissional de segurança? Eu assisti uma palestra de liderança e empreendedorismo há um ano atrás. E o cara falou uma coisa muito engraçada. Eu falo assim, cara, quando você acha um profissional bom, você reter esse cara é busca e apreensão. Então, assim, é muito difícil você ter um talento em segurança da informação. Eu não estou dizendo aquele cara que ele é bom. Eu estou falando talento mesmo. Aquele cara que você fala assim, cara, esse cara, ele é pontinho fora da curva. Esse cara, eu quero ele trabalhando comigo para sempre, porque não tem nada que esse cara não resolva. E você nota claramente, de acordo com essa pesquisa, que esse profissional está em falta. Então, assim, é uma ótima oportunidade para que vocês sejam esses profissionais. E notem que grande parte busca os profissionais certificados. A busca que eu fiz, como eu mostrei para vocês, foi uma busca que eu fiz muito rapidamente no LinkedIn. Eu tenho certeza se eu entrar, sei lá, na Cato, na TI Master, ou então em qualquer outro site de emprego, até mesmo fora do país, as certificações vão ser levadas em conta, principalmente dentro do mercado de segurança da informação, que é um mercado que cresce bastante. Vamos falar do crescimento já, já. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. E o que muda na rotina quando você tem uma certificação em segurança da informação? Nada. Na verdade, de 3 em 3, ou de 4 em 4 anos, depende da certificação, você precisa renovar essa certificação. Precisa fazer a prova de novo? Não, não precisa fazer a prova de novo. O que você precisa fazer? Você precisa entrar lá e dizer que você assistiu a palestra, que você leu o livro, que você participou de projeto, enfim, coisas desse tipo que você acumula como se fossem pontos, e aí esses pontos, depois de acumulados dentro de um limite que eles estabelecem, fazem com que você renove a certificação. E, é claro, você precisa pagar um dinheirinho para renovar essa certificação, porque nada nessa vida é de graça, né? Então, dá trabalho? Cara, não dá muito trabalho. Você vai gastar, talvez, um dia por ano para poder entrar no site de onde você tirou a certificação e imputar todas essas informações a respeito do que você fez ao longo daquele ano e informar as palestras que você assistiu, os livros que você leu, os projetos que você participou, enfim. As outras certificações que você tirou, eu também, em alguns lugares conto. Então, assim, na rotina, não muda muita coisa para manutenção. Na rotina, como profissional, na minha visão, você fica com um espectro de conhecimento um pouco mais amplo. Por mais que eu não use no meu dia a dia a segurança física que eu aprendi lá no CISP, o tipo de extintor que eu tenho que usar dentro do data center, cara, é um conhecimento que está comigo. Então, assim, se eu precisar algum dia disso para alguma coisa, eu sei onde está, vou pegar lá o livro, vou dar uma folhada e vou descobrir o que é. Fora que é interessante, assim, é um conhecimento que talvez não seja tão pertinente no dia a dia, mas é algo interessante para você ter com você. E eu posso falar que, de todas as áreas de conhecimento do CISP, quando eu fiz, a área de segurança física foi a mais legal. Porque são coisas que você realmente não pensa se não tivesse visto, levantaram para quem, para mim, de cinco minutos, eu vou correr. Que você não teria visto se não fosse por isso. Falando de mercado. Olhando esse slide, a gente está no lugar certo, né? Então, do mercado da América Latina, em TI, de 133 bilhões, o Brasil representa 60 bilhões. Então, estamos no lugar certo. Então, assim, TI é algo que realmente vai continuar crescendo e a gente está no lugar certo dentro da nossa realidade América do Sul. E o mercado de segurança e informação? Parece que a gente também está no lugar certo. Então, o crescimento, ele é bastante grande, como a gente pode ver nesse gráfico. Quem fez esse gráfico foi, de novo, esse estudo que foi feito. Não, esse aqui é outro. The Global State of Information Security, da Price. Então, novamente, estamos no lugar certo. Mas, esse mercado está crescendo porque está crescendo ou está crescendo porque a quantidade de ameaça realmente está crescendo? Esse slide, ele foi consolidado do ISTR e ele mostra o enorme aumento de maus disponíveis aí na internet e tudo mais. Notem que, em 2009, a gente tinha aproximadamente 2 milhões de maus criados. Em 2015, foram 430 milhões, quase meio bilhão. Um aumento de 18 mil por cento. Acho que é algo a ser considerado. E aí, a gente pensa nas ameaças 0D, que são aquelas ameaças que ninguém conhece. E a gente vê, novamente, que a gente tinha ali um comportamento meio que esperado. E, em 2015, a gente tem um pico. E, de tudo que eu vi em 2016, eu posso quase que garantir que aquele número vai aumentar. A quantidade de handsomers que estão circulando por aí na internet e de incidentes que eu tive com clientes meus é enorme. Assim, esse ano, se não me engano, foram três ou quatro incidentes de máquinas que foram criptografadas e cliente que ficou parado e dor de cabeça e noites mal dormidas. Então, de alguma forma, eu acredito que aquele número ali de 54, com certeza, vai aumentar. E aí, linka com o que eu havia falado do IJAC, que é justamente certificações voltadas para a pen-teste. Existe uma certificação do IJAC, que, inclusive, é de engenharia reversa de malware. Olha que troço muito doido. Então, assim, existe uma certificação para isso. E, hoje em dia, a maioria dos fabricantes estão trabalhando com o que eles chamam de Next Generation Endpoint. São ferramentas para ajudar justamente a detectar esses problemas, essas vulnerabilidades, esses handsoms, esses maus que estão espalhados por aí. Porque o antivírus, baseado em assinatura, do jeito que a gente conhece lá, que baixa lá todo dia a assinatura, não está mais dando conta. E se eu pudesse dar um conselho? Estou vendo muita gente nova aqui, 20 e poucos anos. Cara, estudem muito. É a única coisa que vocês, com certeza, vão levar para o resto da sua vida. Quando eu tinha 20 e poucos anos, como eu falei, eu não segui o caminho normal, academia e depois mercado de trabalho. Eu já caia no mercado de trabalho. Eu trabalhava na Future, como eu disse. E eu virava, pelo menos, uma noite por semana dentro da empresa, estudando que nem um desesperado. E, assim, eu não ganhava hora extra, não ganhava absolutamente nada por isso. Eu só ganhava conhecimento. E, assim, eu não fazia de caso pensado. Eu fazia porque eu adorava aquilo que eu estava fazendo. Então, me dava muito prazer de ficar na empresa, de dormir na empresa, de ficar no laboratório, de descobrir coisas novas, de ter gente boa comigo me ensinando outras coisas. Então, assim, estudem muito e colhem com pessoas boas. Porque parece que a mediocridade contamina. Então, assim, cara, você está cercado de boas pessoas, de bons profissionais, de bons colegas de faculdade, continua com eles. Esses caras, provavelmente, você vai levar para o resto da sua vida, se eles forem bons. Deixa eu pegar. Outra coisa que eu acho que é importante de ser olhada. Inteligência artificial, de uma forma geral. Redes neurais, algoritmo genético. A Proof anunciou ontem na imprensa que fechou uma parceria com uma empresa chamada Silence, que é justamente desse Next Generation Endpoint, que eu falei ainda há pouco, que basicamente usa redes neurais para fazer proteção de endpoint. Cara, acho que o meu tempo está acabando. É algo que realmente é tempo esgotado. Então, pessoal, pensem nisso. E só para terminar, conhecimento técnico é muito importante, mas soft skill, na minha opinião, é mais importante ainda. Conhecimento técnico é commodity. Você vai achar agora, um cara que saiba se comunicar, um cara que saiba trabalhar em equipe, um cara que saiba se doar para aquilo que ele ama e que ele gosta de fazer, isso é muito difícil. Obrigado. Tem tempo para dúvida? Então, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Pode passar o microfone. A gente só vai abrir para uma pergunta, porque a gente está no... ... ... ... ... ... ... ... A cada três a quatro anos, cerca de 150 dólares, mais ou menos. Para tirar a certificação um pouquinho mais caro, fica em torno de 500 dólares cada certificação. Agora, com o dólar alto, a coisa fica um pouquinho mais... De repente, essas certificações já existem no Rio de Janeiro. Talvez você gaste um pouquinho também de passagem, se precisar ir para São Paulo. Dependendo de onde for o lugar para se certificar. Tinha outra pessoa. Diga. São estudos. Bom dia. Meu nome é Victor. Eu tenho uma startup de tecnologia em Botafogo. Já gostei. E, assim, eu trabalho com computação cognitiva, IoT e desenvolvimento web e mobile. E a certificação de segurança que você me recomendaria para aumentar a segurança nessas áreas? Qual que você me recomenda? Você trabalha com desenvolvimento de código, pelo que eu entendi. Isso. Eu focaria, de repente, em alguma coisa. A gente pode entrar... Porque, assim, o Giac tem muitas certificações. A gente pode entrar... Eu desço aqui agora, a gente dá uma olhada nas certificações do Giac. Tem algumas coisas relacionadas a desenvolvimento. Eu começaria por ali. E, assim, eu olharia também, talvez, uma certificação de gerenciamento de projetos. Não necessariamente certificação de segurança. Os Cromaster, um PMP ou algo desse tipo, para você poder andar com seus projetos, talvez, de uma forma um pouco mais rápida e organizada. Mas, eu desço aqui. Agora a gente bate um papo rapidinho. Tá. Beleza? Beleza. Mais alguém? Pessoal, é isso, então. Muito obrigado. Bom dia. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu. Agradecer ao nosso amigo aí pela palestra. Espero que vocês tenham aprendido aí. Dando continuidade, antes de chamar o próximo palestrante, gostaria de passar alguns informes. Nós temos uma cafeteria aqui na frente, com apoio do Instituto Recomeçar. E toda a verba que está sendo feita com a arrecadação do Leite em Pó, será tudo para o Instituto Recomeçar, para as crianças que estão precisando aí de ajuda. E, no momento, nós vamos fazer um sorteio. Com todos que estiveram inscritos aí até o momento. Vamos fazer um sorteio. A gente conta com a presença de vocês lá fora depois. que compareçam à cafeteria onde eles estão com produtos, do Recomeçar, toda a estrutura lá. E nós vamos escolher um número aqui para sortear mais um brinde aqui. São Stein. Nós vamos sortear um brinde da Proof para uma das pessoas que trouxeram a lata de leite. Então, espera aí que eu vou rodar aqui o aplicativo. Gabriel Pinheiro. Está aqui? Gabriel Pinheiro? Então, já ganhou o brinde. Parabéns. Vamos lá. Gabriel Pinheiro. Cadê a Letícia? 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 Eu tiro uma foto aqui. Ah, tá. Vamos lá. Já que vamos aproveitar a disponibilidade do nosso amigo aqui da Proof. Dez. Vê quem é dez aqui para mim que eu não estou enxergando. Júlio Neto. Júlio Neto. Júlio Neto está aqui? Está aqui, está aqui. Júlio Neto. Vamos lá. Júlio Neto. Acho que ele não está aqui, mas tudo bem. Ele vai ser informado. De qualquer forma, a gente vai separar e deixar para que ele venha buscar a posteira. Tudo bem. Vamos mais um. O cinco. O cinco. Letícia Ferreira. Letícia Ferreira. Letícia Ferreira. Está ali. Letícia Ferreira. Opa, já achamos aí. É porque esse é o do Júlio, não é? Esse é o do Júlio. A gente pode, porque para não atrasar, a gente faz essa depois. A gente pode agradecer. Muito obrigado pela presença. Espero que você retorne sempre. E que vocês curtam o evento. Falou. Obrigado. E que vocês curtam o evento. O... Está lá. Está sendo lâmpada. Obrigado.